Bom, mas nós estamos aqui ao vivasso, eu sempre converso com ele na Cultura FM, hoje continuamos também na Cultura FM, mas também na TVCHD. Está aqui o Luiz das Lojas Mariano, cheio de novidades. Cheio de novidades, Totó. Ainda mais hoje, no final do programa, tem o sorteio do cofre e as Lojas Mariano, durante a semana, tem sorteio lá, o pessoal coloca. Isso, pessoal, comprando na Lojas Mariano, você concorre a um cofre aí, todo dia, né, Totó? Todo dia, sai o número, né? Então, assim, comprando na Lojas Mariano, você põe quatro dígitos lá no papelzinho, põe no cofre e toda sexta-feira eu vou estar aqui com o nosso amigo Cláudio Totó, para a gente estar sorteando aí e vendo se vai sair essa bolada, né? Já está acumulado em quanto? 180. 180, hein? 180 reais. Já dá um final de semana recheado, né? Opa, já dá, ó, tem... Já dá aquele churrasco, não sei o que você gosta, não gosta? Dá os espetinhos, dá a cervejinha, o refrigerante... E falando em churrasco, Totó... Diga, vai convidar para o churrasco. Opa, já tem que marcar, né? Final de semana garantido na Lojas Mariano, hein, pessoal? Tem muita coisa de churrasco lá. Opa! Espetos, né? Tábua também. Ah, tem isso também nas Lojas Mariano? Eu acho incrível. Lojas Mariano tem mais de 10 mil itens, pessoal. Então, você tem muita coisa bacana. Mamãe também, ó, Dia das Mães está chegando. Para você que está me ouvindo aí, que tem uma mãe especial, né? Aquela que cuida para nós. Pessoal, Lojas Mariano tem arranjos para a sua mãe, cestas, né? Você pode fazer tudo ali com as meninas. A gente te auxilia para o dia dela ser ainda mais especial. E o que é legal, gente, que é qualidade e o precinho daqueles, né, Luiz? Sim, o precinho barato, né? Conseguimos aí dividir até em seis vezes, sem juros. Olha só, gente. Então, facilidade, atendimento que vocês já conhecem, exclusivo, atendimento de qualidade, loja sempre limpa e climatizada. Muito legal. Para atender nossos três lagoenses com perfeição. Legal que você entra lá e você não fica perdido, não. Tem sempre alguém aí que vai orientar você naquilo que você está procurando. Isso mesmo, isso mesmo. Que são 10 mil itens. De repente você vai comprar uma coisa e compra outras também. Com certeza, né? Isso que é bacana. Fica onde? Fica na Avenida Antônio Trajano, 582, no centro, tá? O WhatsApp é o 67992-68-6751. E o nosso Instagram é lojas__mariano. Legal que no WhatsApp das lojas Mariano você pode comprar também. Sim, sim, consegue comprar aí no conforto da sua casa. A gente tem um catálogo digital logo, logo, hein, Totó? Está saindo o site aí fresquinho para nós. Opa, novidade. E já vou contar um spoiler rapidinho. Vai ter campanha de receitinhas da Mariano, hein? Então, no Instagram fica ligado que logo, logo vai ter receitinhas para você estar vendo e aprendendo e se deliciar no dia a dia. Maravilha. E daqui a pouquinho, se você não sai, não vai embora não, que a gente tem o solteiro do cofre. Fica aí, pessoal, até final aí, o solteiro do cofre. Ó, e daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre aquela moda que o Ricardo está usando agora, que é a roupa masculina aqui, é, cropped. Já pensou, Luiz? Não, você não me pergunta se eu uso. Sai daí, não. Eu não sou desses. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.